Olá pessoas do Youtube, aqui quem fala é o Sword Lange e sejam bem vindos ao 11º episódio de Kirby Triple Deluxe para Nintendo 3DS Vamos agora para a fase 3 do mundo 6, Royal Road Essa aqui eu acho que vai ser uma fase envolvendo a gente utilizar a nossa querida e amada Hipernova Então vamos nessa, sem mais delongas Acho que isso aqui vai ser uma sessão de Hipernova Retro, ele vai relembrar para a gente algumas mecânicas que a gente já viu nas sessões de Hipernova das fases anteriores Salve engano é isso que vai acontecer, então vamos nessa Primeiramente ele está mostrando aquela mecânica de a gente puxar essa bola de ferro o máximo possível para que ela destrua aquela parede ali Esse que é o nosso objetivo, para a gente poder pegar esse chaveirinho aqui Mas não se esqueçam que essa fase vai nos trolar daqui a pouquinho em relação a essa questão da bola de ferro Geralmente, a gente tem que puxar a bola de ferro o máximo possível para que ela destrua a parede à frente dela Se vocês não puxarem o suficiente, a parede simplesmente vai tombar, ela não vai ser destruída Isso pode bloquear o acesso a alguns itens Que vocês podem obter, só que nessa fase vai ter uma situação onde vai ser desejoso Que vocês formem uma ponte, utilizando... Utilizando aquela bola de ferro Então é uma trollagem legal que o jogo vai tentar colocar diante de nós Ainda não chegamos nessa parte Essa parte aqui é um pouco tensa, porque eu vou ter que puxar a cabeça do boneco de neve Assim que eu apertar esse botão aqui, a plataforma vai começar a se mover Eu tenho que ir movendo a cabeça rapidamente, se eu não quiser que ela caia no abismo Aí pronto, eu tenho que achar primeiro a cabeça E como prêmio, o que ela vai me dar? Uma vida extra Ótimo Agora temos uma cabeça Mas antes vamos liberar o caminho aqui Pronto, liberei o caminho Agora cuidado que tem um... Tem um lança-chamas aqui, digamos assim Deixa eu ver qual é o melhor momento de eu avançar Agora, quando o lança-chamas estiver meio que no meio do seu percurso natural Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quase que ele queima, mas eu consegui passar com todo sucesso Realmente é uma parte meio tensa Aqui, eu vou ter que deixar os dois aqui bem juntinhos Porque eu vou ter que puxar agora os dois conjuntamente Então vamos lá Ó, eu tenho que ser rápido Não posso ficar muito para trás, senão aquela cabeça que está mais distante pode cair no abismo E ao mesmo tempo que eu não posso ir demais, muito rápido, senão eu vou cair no abismo Então pronto Opa, deixa eu destruir esses inimigos aqui Aí pronto, aqui você já sabe o que tem que fazer Tem que puxar as cabeças para os seus devidos lugares Primeira cabeça está devidamente encaixada e agora a segunda Pronto Pronto, se vocês completarem esse desafio Acho que vocês ganham uma Sunstone, correto? Por isso que esse segundo desafio é o mais importante É, várias comidinhas e uma Sunstone Perfeito Agora vamos para a próxima área Ó, essa aqui é a parte da trollagem que eu estava falando para vocês Olha só, essa primeira bola de metal vocês não devem destruir a parede completamente Porque do outro lado tem um carpete de espinhos, correto? Vocês tem que apenas fazer com que a parede tombe Assim ó, para formar uma ponte Porque essa ponte vai ser necessária para servir como apoio para vocês realmente puxarem essa segunda bola de metal ao máximo Assim ó, e destruir a segunda parede Que é a segunda parede que realmente precisa ser destruída Assim vocês pegam um chaveirinho E vocês não são obrigados a entrar nesse teleporte aí Vocês podem pegar uma rota alternativa Para ele virar Vocês pegam essa rota alternativa aqui Para vocês terem acesso a um item extra Do outro lado Do multiverso Deixa eu ver aqui Exatamente ó, tem um cara ali Segurando um Balzinho Que eu vou Sugar lindamente Para ele aparecer de novo ali Vem a camarada Pronto Nesse aqui vai ter o segundo... Não, vai ter o chaveiro Então a única maneira de vocês conseguirem chaveiro É vocês terem tido o cuidado de fazer o que eu fiz, né? De fazer a primeira ponte tombar em vez de ser destruída No caso na tela anterior Aqui vai ser de novo repetição daquela mecânica de uma certa fase anterior Você tem que fazer a hélice girar Para que a broca também avance Cuidado que tem uns inimigos irritantes aqui Deixa eu matar eles Para que eles não me causem probleminhas Vamos nessa Já peguei uma Sunstone Falta duas Basicamente essa fase aqui é uma fase... Uma fase retrô, né? Uma fase que está tentando nos relembrar dos velhos tempos Aqui eu tenho que ter um pouco de cuidado Esperar a cachoeira de lava passar E então eu vou passar Olha se eu consigo pegar esse bonde aqui Opa! Consegui Aqui em cima não tem nada? Não tem nada Sempre fico com essa dúvida Se em cima desses redemoinhos de fogo vai ter alguma coisa Só que atenção que aqui também tem outra cachoeira Agora Vamos passar Lá no fundão tem alguns Waddle Dees dormindo No caso aqui eu vou ter que puxar essa rolha E depois sugar os Waddle Dees E todas as pedras que estavam abaixo deles E lá no final vai ter um bauzinho para eu coletar Pronto Pronto Aqui nós temos nossa segunda Sunstone Até agora está indo tudo beleza Já pegamos o chaveiro dourado e duas Sunstones Só falta mais uma Vejamos Opa! Essa fase aqui é baseada naquele mundo dos brinquedos, correto? Aqui em cima não tem nada, vamos nessa Vocês tem que jogar a bala de canhão naquele botão vermelho piscante Como eu fiz Que é a mesma coisa Tome isso Desse lado aqui tem alguma coisa para eu coletar? Ou melhor, acho que eu fiz besteira Devia ter logo subido naquela escadinha aqui Acho que aqui que vai ter nosso item Então almejado Opa! 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 Fui... Fui trollado É realmente, porque aqui tem uma porta para a área secreta Vamos nessa Fui trollado Aqui eu vou ter que fazer um... Eu vou ter que arranjar um jeito de derreter aquele bloco de gelo ali Então inicialmente Puxem esse bicho aqui Em seguida puxem É... Isso aqui Para que ele faça uma ponte E vocês continuem puxando O... O troço aqui Pera aí Ah, já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que realmente puxar essa máquina de laser Para que ele derreta o... O gelo Para eu poder subir em segurança Eu tenho que puxar essa manivela aqui Pronto! Resolvido! Pegamos todas as sandstones com todo sucesso Para cá não tem nada mais, né? Correto! Já peguei todos os colecionáveis importantes Dessa fase Então vamos... Vamos embora! Esse jogo aqui é tranquilo, pessoal Esse jogo aqui não é para estressar o jogador Esse jogo aqui... É para desestressar Porque eles não colocam nada muito... Muito complexo Até os puzzles são fáceis de a gente resolver É só para a gente... Exercitar levemente nossa... Nossa mente Não chega a ser um Fire Emblem da vida Que a gente realmente tem que parar para pensar Por exemplo, quando eu estou jogando um jogo estilo Fire Emblem Eu não consigo fazer... Eu não consigo fazer... Geralmente eu não consigo fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Eu não consigo... Fazer multitarefas Então... Mas esse jogo aqui... É perfeito para fazer multitarefas Vocês podem estar jogando esse jogo... E fazendo outra coisa Como por exemplo, ouvir um podcast... Ou algo do tipo Que dá perfeitamente É um jogo que não ocupa muito nosso espaço cerebral Então vamos nessa Vamos para a próxima dimensão Acho que isso aqui já é a última tela No caso aqui você tem que puxar essa... Estátua aqui Porque essa estátua vai servir de calço Para vocês puxarem essa cortina Opa Caramba Fui controlado de novo Mas aí você vai ver que você merece Eu vou sugar você É a vingança por tudo que você fez de mal para mim nas fases anteriores É, pelo visto a porta estava lá dentro Nossa, eu comi até a porta Mas não por muito tempo Para cá não tem nada, não tem nada Então vamos nessa Esse é o final da fase A fase não foi tão difícil assim, né? Foi só um flashback Do que já aconteceu no passado Ah não Não consegui chegar no meu destino final Mas eu consegui todos os chaveirinhos que eu tanto almejo Inclusive o chaveiro dourado Sweet stuff drawing E agora prepare-se para a próxima fase Vai ser mais uma fase de Mini Boss Rush Na fase 2 a gente enfrentou dois chefes Agora vão ser três chefes Então, preparem-se. Deixa eu ver aqui. Qual será o primeiro chefe que a gente vai enfrentar lindamente? Primeiramente, eu vou pegar um poder para mim, que eu estou sem poderes nesse momento inoportuno. Logo, eu não posso atacar para cima. Eu estava pensando que eu podia soltar os meus shurikens para cima, mas eu acho que não posso não. Olha, temos a marreta. Essa marreta aqui é um ótimo poder para a gente enfrentar chefões. Então, eu aceito. Agora meu life não está completo. Isso é preocupante. Mas, felizmente, eu estou vendo que tem umas comidinhas aqui para me auxiliar. Então, já é um começo. Também tem um Bandana Waddle Dee me mandando um presente. Não sei se vocês sabem, mas esse aliado aí que me manda a comida, ele tem esse nome oficial. É o Bandana Waddle Dee. A paz que os outros Waddle Dee são inimigos, esse aí é um aliado. Agora vamos matar os outros inimigos para eles não nos atrapalharem. O jogo nos dá a opção de ter o poder do gelo ou o poder do raio. Só que eu já sei que o poder da marreta é o melhor para a gente enfrentar o chefão. Está em um patamar bem próximo do poder da flecha, que também é muito bom para enfrentar chefão. O poder da marreta é bom porque eu posso fazer o shoryuken de fogo, que é um ataque que tira muito dano dos inimigos. Tanto que eu vou matar essa inimiga aqui muito mais rápido do que eu fiz em outros momentos. Onde é que ela vai aparecer? Ela vai começar com esse ataque aí. Os padrões de ataque dela estão bem diferentes do que seria o típico dela. Tome. Olha só. Esse shoryuken aqui tira muito dano, pessoal. Ó. Agora se ela ficar paradinha eu agradeço. Olha só. Esse shoryuken aqui é forte pra carambulas. Shoryuken de fogo. Aqui. Tome. Quem mandou você desaparecer? Tome. Cuidado com as bolas de tinta. Droga. Ela tem que ficar parada, porque o meu shoryuken demora um pouco pra eu conseguir usar, de fato. Aqui. Tome. Tome. Olha só o dano. Qual é o falso? Esse aqui. Esse é o falso. Então eu tenho que ficar próximo da bola falsa. Pronto. Bem mais rápido do que da última vez. Esse shoryuken realmente é uma grande arma em mãos capazes como a minha. O único problema é que é um ataque meio atrasado, né? A gente faz... Executa o ataque e demora tipo um segundo pra o ataque realmente começar a atingir o inimigo. Então se o inimigo for muito rápido em reação, pode ser que não dê certo. Mas... É melhor do que nada. Vou aqui usar meu sub-tanque pra pegar esse sub-tanque melhor. Aqui nós temos a flechinha, só que eu não quero flechinha. E temos aqui... Cadê? Eu queria matar esse cara aqui com o meu shoryuken. Of fire. Pronto. Temos outro Waddle Dee. Ué? Eu perdi meu... Meu... Item guardado? Como assim? Não entendi. Eu tinha acabado de pegar um item. A não ser que o jogo tirou de mim, hein? Toma isso, camarada. Ah, não. Na verdade eu peguei a... Eu peguei a cápsula não em forma de item sub-tanque, mas em forma de item de uso imediato. Então faz todo sentido... Eu não ter guardado no meu estoque. Eu me enganei. Agora... Wisp Woods, não é? Flowered Woods. Toma isso. Olha só. Toda vez que a gente reenfrente esses chefões, eles usam padrão de ataque diferenciado se comparado... A primeira vez que vocês enfrentaram eles. Ela começou logo pulando, uma coisa que não acontecia quando eu enfrentei ela da primeira vez. E agora ela vai mandar as suas... É, acho que aqui eu tenho que atacar utilizando meus ataques mais rápidos. Não! Não posso perder meu poder. Meu poder é muito importante para mim. Pronto. Tá quase morrendo. Só mais um ataque forte. Ele vai falecer. Mas cuidado que temos agora probleminhas aqui. É agora que você morre, camarada. Ai! Não! Ele conseguiu me atingir. Isso não é justo. Caramba! Ele tá muito agressivo. Toma! Não pude matar ele com o Shorowiki, mas tá valendo. Pronto. Mais um derrotado. Aqui do outro lado eu tô vendo que tem poderes extras para eu paletar, mas eu não quero esses poderes. Eu quero manter a minha marreta super poderosa. Tome isso. Posso descer aqui? É, pegar essas comidinhas. Aqui tem outro teleporte, só que eu não quero entrar nele ainda. Eu quero pegar as comidinhas que estão espalhadas por todo lugar. Tem mais para esses inimigos malditos. Aqui em cima não tem nada. O que importa agora é a gente pegar esse teleporte. Estou querendo me... Estou querendo me achar aqui. Deve ir pela esquerda ou pra direita? Acho que tanto faz, né? É, eu precisava que ele tava na minha dimensão, mas ele não estava. Toma isso aqui, camarada. Vamos continuar subindo. Opa! Outro itemzinho pro meu estoque. Eu não posso destruir isso aqui com a minha marreta, infelizmente. Nem se eu fizer um Shorowiki. Não, o Shorowiki não é capaz de destruir isso aí. Eu tenho que utilizar o barril do Donkey Kong. Mais opções de poderes que eu posso levar pra próxima batalha, só que como sempre. O poder da marreta é inabalável nesse aspecto. Aqui em vez de vocês entrarem no teleporte, você tem que avançar aqui e pegar a carona com esse barril aqui. Pra poder destruir esse bloco e revelar nossa última Sunstone. Agora só tá faltando a gente pegar o chaveiro dourado, que acho que vai estar lá pro final da fase. Então pronto, vamos agora para o próximo enfrentamento. Próximo enfrentamento terrível. Terrível. Ai, você. Ah, caramba, eu defendi. Mas mesmo assim não deu certo. É um poder muito forte. Para eu conseguir defender com todo sucesso. Achei contra esse inimigo aí, pessoal. Eu tenho que bater mesmo nele. Eu não tenho... Eu não vou ter a chance de... Ficar utilizando o Shorowiki nele. Porque ele é muito rápido. Então vamos só bater nele mesmo. Bate, bate. Bate. Agora ele vai invocar as... Não. É, ele vai invocar as fileiras de... Opa. Tome, camarada. Cuidado. Isso é perigoso demais. Meu poder foi roubado de mim. De novo ele vai soltar essas bolas de fogo malditas. Só que eu tenho que desviar com todo sucesso. É bom vocês não atacarem essas bolas de fogo porque elas explodem. E agora vamos desviar das colões de fogo. Mas vocês percebem. Esse chefe está usando os ataques de uma ordem diferente. Do que da primeira vez que eu enfrentei ele. Só para dar uma... Um gostinho diferente mesmo. Agora você morre. Chore o que... Prontinho. Ele faleceu. Foi até mais fácil do que da última vez. Porque eu estou com um poder melhor. E agora? Temos aqui um recuperador total de vida. Ah, é. Antes de vocês destruirem essa bomba aí. Percebam que aqui em cima tem uma parede quebrável. É por aqui que vocês vão conseguir o nosso querido e amado chaveiro dourado. Cadê? Está bem aqui. Chaveiro dourado coletado com sucesso. Prontinho. Aqui em cima não tem nada, correto? É. Então vamos nessa. Com isso nós terminamos a fase. Com isso nós liberamos a porta de saída. E vamos nessa. É isso aí pessoal. Esse aqui foi o nosso segundo boss rush. Com isso nós já enfrentamos todos os inimigos que a gente já derrotou nos mundos anteriores. Os chefões. Acho que eu não vou conseguir chegar no nível 1 dessa vez. Infelizmente. Mas tudo bem. E aqui estão os meus prêmios de consolação. O chaveiro dourado. King, DDD, Rowan. Agora a última fase antes do chefão final. Essa fase aqui é meio longa, mas eu vou nela. Fase 5. A fase onde nós vamos ter que libertar os súditos desse reino capturado pelo vilão. Porque ainda não foi revelado quem é um vilão, né pessoal? Mas tem um vilão que invadiu esse reino mágico. E agora nós vamos ter que libertar as fadinhas. Vamos subindo aqui. A fase vai nos explicar mais ou menos como é que funciona o esquema aqui. Sempre vai aparecer uma porta trancada em algum momento. Vocês precisam achar a fadinha que vai destrancar a porta pra gente. Aqui, vamos só avançando mesmo. Ó, a fadinha tá presa ali. Eu vou ter que ir pra outra dimensão pra libertá-la. Morre, diabo. Cuidado pra vocês não caírem no abismo, como quase aconteceu comigo. Prontinho. Quando vocês libertam a fadinha, ela usa seus poderes mágicos pra destrancar a porta pra gente. Agora tá fácil porque essa porta só tem uma tranca. Mas daqui a pouco vai aparecer uma porta mais complexa. Que vai exigir o poder de mais fadinhas. Ó, essa porta aqui tem cinco trancas. Aqui vocês podem escolher a ordem que vocês quiserem. Mas eu acho que vou começar pelo... Pelo terceiro teleporte. Tem uma razão para isso. Aqui... É bom vocês estarem com o poder da marreta. Eu acho. Ah não, na verdade não é necessário não o poder da marreta. Me enganei. Eu tô seguindo essa ordem específica aqui. Porque no final desse desafio aqui vocês vão conseguir um poder do Crash. Isso pode ser útil pra quando você for enfrentar um certo chefe intermediário mais ali à frente. Aqui, vamos destruindo todo o caminho. Pegue um teleporte e uma vida extra. Por aí. Não pode demorar demais porque esse... Esse acessório que solta bombas... Ele tem duração limitada. Então destruam aqui essa... Essas pedras aqui pra que a chave caia. Beleza. Aqui também... Tá destruindo tudo, pessoal. Destruindo tudo. Inclusive esses bombardeiros aí. Agora a parte mais importante. Essas últimas pedras precisam ser destruídas com todo sucesso. Senão vocês não vão conseguir abrir a porta. Eu consegui. Bem no limite do possível, mas eu consegui. E caso contrário vocês perderiam acesso a... Ué? Eu acho que eu cometi um pequeno erro fatal aqui. Eu cometi um erro fatal. Era pra eu ter feito a chave cair. Só que ela não caiu. Isso não é bom. Acho que eu vou ter que cometer Sudoku. Vou ter que deixar ele me matar. E caso contrário eu ficarei sem acesso... Ao meu prêmio principal, né? Vai, pessoal. Me mate. Eu não mereço morrer. Eu não mereço viver. Porque meu plano original era eu conseguir o poder do Crash. Mas infelizmente eu vou ter que cometer essa pequena desonra aqui. Tirar minha própria vida. Para poder eu tentar essa sessão novamente. Realmente. Realmente. Eu deveria estar correndo. E quando eu tiver com o capacete eu tenho que apertar duas vezes para o lado. Para que eu ande mais rápido. Eu tenho que focar nos meus alvos. Assim que eu soltar uma bomba no meu alvo eu tenho que ir logo avançar para o próximo. Aqui, ó. Eu dei uma paradinha para atingir aquela... Aquele flecheiro. Aquele arqueiro. Eu logo avancei para a próxima área. Porque realmente esse poder especial aqui ele tem duração limitada, né? Então, se for o caso, eu não posso perder muito tempo aqui. Vamos nessa. Correndo. Eu até vou ignorar aquela vida extra, pessoal. Porque realmente não é o meu foco conseguir vidas extras aqui. Eu tenho que destruir tudo isso aqui para que... Para que a chave caia. Ó, bem aqui também. Eu tenho que destruir tudo. Pronto. Agora sim é o nosso último desafio. Eu destruí essas... Essas pedras aí. Pronto. Com isso eu consegui. A validade do meu capacete se foi. Pronto. Agora sim eu consegui minha... Sunstone. Depois de muita luta. E agora atenção. É bom vocês estarem sem nenhum poder no momento. Se vocês estiverem com algum poder nesse momento, joguem o poder fora. Porque bem nessa parte aqui vai ter o Crash. Que vocês podem absorver. Eu quero o Crash para a próxima área. Que vai ser o teleporte número 2. Viu que aquela sala anterior tem 4 teleportes. 1, 2, 3 e 4. Eu recomendava que vocês venham no teleporte 3 primeiro para poder pegar o Crash. Em seguida vocês vão no teleporte 2. Porque lá vai ter um chefe intermediário. Que vai nos conceder a marreta novamente. E também com o Crash vocês podem matar ele rapidamente. Então... É de vantagem vocês em posse do Crash e virem logo aqui. Ó... Tem um Waddle D. Eu não preciso desse Solitank porque eu já tenho um. E vamos ignorar esse inimigo aí. Com todo sucesso. Cadê? Agora vai ter um chefão. Esse chefão eu vou matar na base do Crash. Vou aqui carregar o meu poder. Adeus! A gente tem boa parte do Life dele, mas ele não morreu ainda. Eu tenho que esperar ele dropar mais algumas estrelinhas. Vamos lá. Eu quero estrelinhas, por favor. Então isso aqui serve também. Peguei você e mais um ataque. Pronto! Aí vocês absorvem de volta e vocês tem acesso a marreta novamente. Eu não sei se eu quero ir com a marreta porque ela vai ser necessária na próxima sessão secreta. Na próxima área secreta que eu quis dizer. Porque vai ter um pavio que vocês vão ter que queimar. E esse poder aqui, o Solitank de fogo, serve como meio de queimar o pavio. Então vocês teriam que estar com o poder do fogo ou o poder... Ou o poder da marreta. Porque os dois tem meios de incendiar os objetos. Bem aqui, ó pessoal. Incendem. E se joga aqui no... Aí aqui eu vou ter que combinar as coisas. Vamos lá. Agora vamos nesse pavio do meio. Uh! Consegui. Caramba, esse aqui é o puzzle mais complexo dentro desses puzzles do pavio, pessoal. Demorou um pouco para eu pegar a manha disso aqui. Eu tive que fazer um certo exercício de tentativa e erro. Até eu saber qual é o caminho correto. Mas felizmente eu consegui de primeira. Quando vocês conseguem subir, vocês tem acesso a mais uma Sunstone, exatamente. Então tem dois requisitos para vocês pegarem essa Sunstone. Vocês teriam algum poder que seja capaz de incendiar o pavio. Como por exemplo a marreta ou o poder do fogo. Em segundo lugar vocês precisam ter... Resolver aquele puzzle mais complexo. Aqui sempre temos uma super moeda. E pronto, libertamos a segunda fadinha. Pronto, agora para onde eu vou? Acho que eu vou logo para... Eu vou logo para o quarto teleporte. Eu não estou seguindo a ordem correta porque eu estou seguindo a ordem mais... Mais cômoda para mim. Aqui não importa se vocês forem para... Em qual dimensão vocês forem. Se na dimensão da frente ou na dimensão de trás. Mas eu vou focar em ir na dimensão de trás. Porque no final desse corredor aqui... Vai ter nosso chaveiro dourado. Em algum lugar, bem aqui embaixo. E aliás, por isso que também eu fui no segundo teleporte primeiro. Porque com a marreta vocês conseguem... Ativar aquela switch. E revelar... Esse... Revelar o chaveiro dourado. Agora que vocês pegarem o chaveiro dourado, vamos voltar para a dimensão de trás. Volta não, vamos pela primeira vez. Que tem um chaveiro cinza bem ali. Um chaveiro prateado. Pronto, isso é tudo que tem para coletar aqui. Não adianta eu tentar voltar lá para o começo do corredor que não tem nada do meu interesse lá. Vamos só seguir em frente mesmo para a gente não perder muito tempo. Porque eu já perdi tempo naquele exercício fútil. Onde consegui a primeira sandstone. Então... Dessa vez vamos evitar a fadiga. Vamos embora daqui. Eu já peguei tudo que tinha que ser pego aqui. Que é o chaveiro dourado. E o chaveiro prateado no fundo. Só isso. Essa fase aqui é uma fase meio longa. Acho que esse aqui vai ser o episódio mais longo desse projeto. Agora vamos para o primeiro teleporte. Essa área aqui não tem nenhuma ligação íntima com as áreas de antes. Mas tome cuidado para vocês não serem imprensados por esses blocos que se movem. Essa mecanica aqui vai ser usada depois de uma maneira mais contundente contra vocês. Mas por enquanto está fácil. Não! Droga! Eu perdi minha marreta. Droga! Cometi um grave erro. Eu não queria ter perdido a marreta naquele momento. Inoportuno. Mas acho que é sem problemas. Daqui a pouco vai ter... No final dessa fase vai ter uma sensação de hipernova. Quando a gente está com hipernova a gente não pode usar a marreta, é claro. Pronto. Quando vocês resolvem os quatro teleportes aparece o quinto. Aqui em cima. Isso aqui é uma sensação de puzzle. Vocês vão ter que evitar serem imprensados por esses painéis que vem do fundo. Só que não apenas uma vez. Vão ser múltiplas vezes. Olha só. Aqui em cima tem um recuperador. Se vocês forem rápidos e irem logo lá em cima imediatamente. Vocês podem pegar o recuperador antes que a fase bloqueie o acesso. Aqui. Está começando a complicar. Essa aqui é uma sala mais ampla. Só que vão ser vários desafios simultâneos. Caramba. Consegui? Consegui. Cuidado. Muita calma nessa hora. Porque eu não quero ser imprensado. Acho que esse é o último, né? É, exatamente. Felizmente. Vamos matar todo mundo que se atrever a se colocar em meu caminho. Se eu atacar para cima eu pego um recuperador total de vida. Morre diabos. Eu queria atacar com a minha marreta aqui. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E aqui está a última fadinha. Na verdade, não é a última. Mas é a última que vai abrir aquela porta específica que vocês viram na sala anterior. Pronto. E quiser... Vamos nessa. Vamos para a porta de luz Siga a luz Ah, essa aqui vai ser a sessão de hipernova Essa aqui é uma sessão de hipernova bem interessante Que vai ser nos dada a chance De a gente enfrentar vários Chefes intermediários Só que como a gente vai estar com hipernova A gente pode matar eles imediatamente Que hipernova é uma coisa muito roubada Correto? Aqui ó Todos eram os chefes intermediários Que eu já enfrentei no passado Que lhe mandavam bem mais trabalho Para a gente conseguir derrotá-los Mas com hipernova tudo fica mais simples Então nessa fase Falta eu pegar duas Duas sunstones Eu já peguei o O chaveiro dourado Então realmente só falta essas duas sunstones remanescentes Que estão nessa área aqui de hipernova Prontinho Vamos nessa Aqui temos esse cara aqui Esse cara que é irritante Ele pode querer me Me imprensar Ai caramba Quem mandou você fazer isso? Pronto Cheguem aqui para vocês pegarem Nossas terceiras sunstones Mas não apenas isso Acho que aqui embaixo Já tem coisinhas para a gente coletar Vai ter uma vida extra Haha Saber que teria uma coisa A minha espera ali Aqui puxam esse bloco Para esmagar os dois idiotas E vamos seguindo em frente Pronto Vamos nessa Opa Agora são dois Então tem que ser rápido Para não dar a chance De eles marretarem a gente E vamos libertar mais uma fadinha A gente estava presa Agora são três Caramba Eu não esperava por isso Então venham Entrem aqui no estômago do Kirby E vamos nessa Aqui de novo Vamos libertar mais uma fadinha Aqui são três Tem um no fundão ali Cuidado com aquele que está no fundo Ele vai querer Acertar vocês de maneira Inesperada Mas eu não vou permitir isso Eu dizer com todo sucesso Aliás antes de entrar nesse teleporte Será que eu devo seguir em frente? Não Eu tenho que logo entrar no teleporte Isso aqui vai me levar Para uma área restrita Salvo engano E aqui eu pego um recuperador total E nossa última é a Sunstone Nada muito difícil Acho que as duas primeiras Sunstones Dessa fase Realmente são mais complexas Da gente coletar Do que essas duas Sunstones Que a gente coleta Na sessão de Hipernova Que o jogo realmente Quer nos trollar Prontinho Agora quatro Quatro mini Chefs Que eu engoli de uma vez E aqui está a nossa última fadinha Acho que essa aqui realmente é a última Vamos nessa Pegar uma Carona com a Estrela Ah, você quer brigar? Então venha É até meio engraçado a maneira que A Kirby consegue destruir esse Chefão Porque até a barra de Life dele vai junto Então está demonstrado que até mesmo aqueles Chefões De maior grau Eu consigo derrotar com o meu Hipernova Prontinho Terminei a fase com todo sucesso Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Perfeito Perfection Como eu diria o Magneto Prontinho Tudo resolvido Agora cadê meu chaveiro dourado? Essa fase realmente tem muitos chaveiros E com isso eu libertei o último chefão do jogo Mas ao mesmo tempo, como eu peguei todas as sunstones das fases Eu libertei a fase extra Eu acho que eu vou nas fases extras primeiro, pessoal Vou deixar o chefão como o nosso gran finale Para um episódio posterior E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado desse episódio Esse episódio ficou mais longo do que o normal Porque essa quinta fase é muito longa mesmo Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado E até o próximo episódio Falou! Tchau! 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 Tchau!